O verão termina já na próxima quarta-feira e com a chegada do outono e uma natural queda das temperaturas, vem também a preocupação com a gripe. A cada ano estima-se que haja um bilhão de casos de influenza. Em Minas, no ano passado, foram confirmados 348 casos mais graves de gripe causados pelo vírus. E é sobre esse assunto que a gente recebe aqui no estúdio José Geraldo Leite Ribeiro, epidemiologista e professor da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana. Muito boa noite, José. Seja bem-vindo ao JM2. Boa noite. Feliz de estar aqui na Rede Minas. A gente começa falando da questão da gripe. Muitas pessoas acabam achando que a doença é mais comum, mais simples, fácil de tratar e subestima a doença. É isso mesmo? Sim, a língua portuguesa tem um problema com essa denominação. A gente chama de gripe vários resfriados e outras infecções respiratórias. A gripe pelo vírus da influenza pode potencialmente mesmo ser uma doença grave, tanto por ataque direto do vírus, como por abrir nosso organismo à penetração de outras bactérias. Inclusive pode causar morte. Sim, existem muitos óbitos relacionados diretamente à gripe ou por complicações da gripe. Então, o idoso que está bem de saúde faz uma gripe, desta gripe vem uma pneumonia e às vezes ele falece de pneumonia. Então, a influenza é sim uma doença muito importante do ponto de vista de saúde coletiva. Pois é, recentemente a OMS, a Organização Mundial de Saúde, divulgou aí uma possível, uma provável pandemia de gripe. O que isso significa na prática? A pandemia é uma epidemia que atinge muitos países. Isso acontece quando há uma modificação muito grande no vírus da influenza. É um alerta aos países, do ponto de vista prático para o Brasil, uma alerta para que nós façamos uma campanha de vacinação contra a influenza exemplar. É o principal nossa defesa. Claro que é importante ter hospitais, ter terapia intensiva, mas o que impede que nós tenhamos uma epidemia aqui é uma boa campanha de vacinação nesses grupos mais vulneráveis. Aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, mais especificamente, os governos, a sociedade, as pessoas estão prontas para essa pandemia? Na semana passada, nós tivemos dias de reunião aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com representantes de todo o estado, nos preparando para fazer uma boa campanha de vacinação, apoio da sociedade civil, da coordenação da Secretaria Estadual e das municipais. Eu acho que está tudo bem preparado. Agora, claro, depende muito da participação da população de atender os chamados e se vacinar. Pois é, falando da vacinação, ela é importante ser anual porque existem diversos tipos de vírus que vão modificando, né? É, o vírus da influenza tem a capacidade de mudar muito. Ele muda muito de ano para ano. Então, a vacina que nós usamos no ano passado não vai servir para o nosso inverno desse ano. Então, é preciso que todos se vacinem, mesmo quem vacinou o ano passado, né? Vacinando, daí duas a três semanas começa a proteção e aí a gente faz uma alerta também para não deixar para a última hora porque a nossa campanha, na minha opinião, já é um pouquinho depois do ideal. Seria ideal ser um pouco mais cedo. Se a pessoa ainda deixa para ir no final, né? Ela pode acabar tendo influenza antes de se vacinar. Lembrando que a campanha começa oficialmente no dia 10 de abril, né? Sim, a campanha nacional começa 10 de abril. Tem um sábado, 4 de maio, que é aquele dia especial, que se mobiliza mais e vai até 31 de maio. Mas o ideal é que a partir de 10 de abril as pessoas já procurem pela vacina nos postos de saúde. Pois é, e essa vacina, ela está disponível para quem gratuitamente? É, o Brasil, como todo país, seleciona alguns grupos mais importantes, né? Há países que vacinam toda a população, nós não temos essa condição. Então, são muitos grupos, a campanha cresceu muito, mas a gente destacaria as crianças menores de 6 anos de idade, há um aumento esse ano nas crianças, os maiores de 60 anos é muito importante, as gestantes, importantíssima, a gripe é muito grave na gravidez e nossas coberturas não têm sido ideal na gravidez, além de pessoas de qualquer idade que tenham diabetes, doenças pulmonares crônicas, outras doenças de base e outras populações especiais. Vamos fazer um alerta principalmente para as gestantes, que a gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente viu, ele me contou que realmente há uma baixa aceitação, principalmente das gestantes, do médico, que tem medo às vezes, né? Da gestante tomar a vacina. Nós começamos muito tarde no Brasil, nos preocuparmos com influência na gestante. Na época da chamada gripe suína, que muitas gestantes se adoeceram, houve o alerta. A gripe durante a gravidez é uma doença muito grave, que ameaça a vida da gestante. E quando a gestante é vacinada, você está protegendo também a criança no primeiro semestre de vida, quando ela ainda não pode fazer a vacina. Então, vacinar na gestante é extremamente importante. E muitas vezes até o profissional de saúde desconhece que a vacina pode ser feita em qualquer momento da gravidez, que ela não tem eventos adversos especiais na gravidez, né? E que tem essa importância muito grande. Então, Minas Gerais tem tido boas coberturas vacinais, acima de 60 anos, mesmo nas crianças batendo na trave, mas nas gestantes sempre nós temos ficado um pouco aquém do que é a nossa meta, que é vacinar 90% das gestantes. Então, além desse grupo, o restante da população, a vacina não é gratuita, mas se a pessoa puder pagar é muito importante, né? O ideal é que todos se vacinassem, não só para se proteger, mas para você fazer uma rede de proteção. Não dá para fazer isso ainda no Brasil, embora a gente já produza vacina de gripe. Então, quem tem condição, quem está fora dos grupos de risco, né? Tem condição de se vacinar num serviço privado, é bom, é útil e não quer dizer que uma pessoa fora do grupo de risco não possa ter uma influência grave. Pode, apenas é menos provável. Então, havendo possibilidade de vacinação num serviço privado, se a pessoa não está nos grupos eleitos pelo SUS, né? É muito interessante, sim. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui ao JTM 2. Boa noite.